Fala, galera, YouTube Game Fácil Fala, um grau máximo, então, gente, tamo aqui no EP4 da série, eu acho que é 4, se eu tô errado, me desculpe, mas eu acho que é 4, tamo no EP4, e, mano, o EP3 foi o Alto Farmas, mano, mas aquele amigo lá acabou ajudando a gente no final, e não precisa mais ficar fazendo o que eu tava fazendo, e ele me passou dois códigos, e, mano, eu sou muito burro, porque desde o início da série já era pra me ter usado, eita, códigos, né? Bom, eu consegui pegar, é, Super Luke Bust, é, Super Demi de Bust, e eu vou mostrar aqui 14 códigos pra vocês, esse vídeo aqui vai ser dos códigos, também peguei o mais importante, que é isso aqui, ó, Multi Open, mano, isso aqui é roubado pra um caramba, e só deixa eu, deixa eu só mostrar um pouquinho do que isso aqui faz pra vocês, deixa eu tirar aqui os comuns, né, que não vou precisar, Só os lendários que eu deixo ainda, mas aqui, ó, já vou usar, aqui, ó, Multi Open, abrir, 190 e pouco, e, ó, 1, 2, 3, pum, aí veio só épico, mas, no caso, era pra lotar minha mochila disso, entendeu? Mano, isso é muito bom, e no próximo vídeo, é bem provável que eu esteja com um time Full Mythical, tá? É bem provável mesmo. Bom, vamos, sem enrolação, e falar logo os códigos, né, o primeiro código é esse aqui, ó, aí, ó, o primeiro código é esse aqui, ó, 1.000 Favis, vamos ver se é verdade? Hum, nossa, nossa, mano, a gente conseguiu um Defensive Talk, nice, é muito bom isso aqui, cara, agora bora pro segundo, que é Otradmark, é isso aí mesmo. Ai, gente, é esse aqui mesmo, outra Ademark, alguma coisa assim, vamos ver se inspirou ou não. Nossa, uma, uma fruta divina, tá bom, não é tão bom assim, mas, né, dá pro gasto, dá pro gasto, mas isso aqui até agora foi o melhor, Defensive Talk, Defensive Talk, bora pro próximo código. Bom, o terceiro código da nossa lista é Toadboy, e a gente conseguiu 10 minutos de luck, nossa, então eu já vou até girar um aqui, ó, pra ver se eu tenho sorte. Vai, 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 vem, vem, vem. Bum, 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 bum. Um lendário, nice, mano. Aí eu vou pegar mais espaço na mochila pra mim, pra gente ter mais chance, né, de vir, sei lá, um mítico, né, cara. Pô, a gente tem que conseguir um mítico Deixa eu até tirar esses lendários aqui Deixa eu dar de fuso, só que eu acho que não vai dar muita coisa, né? É quase inútil isso aqui Então eu vou tirar a função de lendários também, tá? Eu vou tirar lendário comum Lendário do Shiny eu vou permitir Bom, vamos logo pro próximo Pro quarto código Aí, gente, eu acho que eu coloquei certo, hein? Insane, um milhão, um milhão, alguma coisa Nossa! Esse aqui foi o melhor até agora, hein? Mais um defesa em token E meu parceiro, deu muita coisa, mano Nossa, esse negócio aqui do código Tá dando bem, bom demais Isso aqui tá dando, nossa Meu parceiro do céu Nossa, um mítico, nice, galera, nice Aí, isso que é E por isso que eu peguei defesa em token Aí, um mítico, caramba Agora esse mítico aqui, com certeza Claramente, já vai entrar Pro nosso time, né? Vocês ainda tem dúvida? Claro que não, né? É, mas Bora pro próximo código Sem enrolação Aí, gente O old, o dat, sei lá Mas bora ver se é verdade Bum! Nossa, mano Só código top, mano Olha isso Isso que eu gosto de ver, mano Só, olha isso Mais um defesa em token, mano Defesa em token é muito útil Pra gente aqui Mano, olha Mano Sinceramente Tá muito bom Esse negócio de defesa em token É muito top, gente Bora logo pro quinto código Eu não sei, mas perdi as contas Mas tá Esse código aqui, eu acho que é bom Aí, gente Updates, sei lá De alguma coisa assim Bora ver Bora ver Hum, esse código expirou Tá, beleza Tá, gente Vai acontecer De alguns códigos expirar, tá? Pra vocês já ter noção, né? Que, né? Pra vocês não usarem Mas bora logo pro outro código Aí, gente Sumer Event 2 Bora ver se já expirou ou não Nossa, mano Isso aqui é muito bom, hein? Não sei Ah, isso aqui, gente Esse negócio aqui Nossa, 5k de XP Eu acho que eu vou ter que dar Porque Ele não é útil, tá, gente? Ele não é útil Porque Isso aqui, se eu não tô enganado É Foi de Foi de uma atualização aí Que teve Do De uma De uma praia aí De um mapa de Sumer Só que não tem mais Essa atualização, né? Acabou Então Aquilo dali acaba sendo Assim, inútil, né? Assim, praticamente Mas bora logo pro próximo código Que eu sei que vocês É isso que vocês querem ver aqui E não esquece de deixar o like É muito importante E tente achar A palavra-chave E comente se vocês acharem Aí, gente Mini Update Pug Bora ver se Vem, vem Hum, esse código expirou, tá? Beleza Realmente alguns expiram, né? Fazer o quê? Mas bora pro outro Sem enrolação Aí, gente É esse aqui Sumer Event Ele É quase igual ao outro Só que não tem dois no final E nossa Que top Isso aqui Isso aqui que corre de ver, mano Isso aqui que é bom, mano Isso aqui que é bom Agora já vamos pro próximo código Sem enrolação Porque a gente aqui é rápido É sem enrolação, mano Esse já expirou ou não Eu acho que esse aqui É Esse aqui já Já dava pra saber Que já expirou Porque é muito antigo Eu acho que esse código, né? Mas bora pro próximo Aí, gente Obrigado 900 likes Inspirou também É Tá começando a vir os códigos Que tão expirando Esse aqui também Eu acho que vai expirar Mas bora lá, né? Aí, gente Subi dois códigos Vamos ver Nossa Me deu mais tempo de sorte É Esse negócio assim De tempo de sorte Eu acho que não é muito útil, né? É basicamente meio Bã Assim, né? Mas fazer o que? É bom também É bom Não é ruim, não É bom que a gente Fica com sorte Pra pegar mais mítico Né, gente? É Vamos logo pro outro código Sem enrolação Aí, gente Subi dois Veia Vamos ver se já expirou ou não Me deu mais tempo de luck Me deu mais tempo de sorte No caso Tá bom, né? Agora vamos por último Que é o Real Daireb Que eu acho que também expirou Ou não sei Porque é o nome do criador do jogo, né? Real Daireb É Real Dai É Dai É É B Com B Assim, acho que é assim, né? Real Daireb Ah, deu mais Nossa, isso aqui foi Nossa Mais ou menos, né? Ó Coisas inúteis Isso aqui é basicamente inútil Porque é do evento Tá? O evento Isso aqui também é do evento A gente não usa Vou até Não sei se eu vou Nossa, mano Eu tô com medo, mas Mano, eu vou arriscar Eu vou arriscar Toma Já dei Já dei Sem enrolação E olha, mano Eu upei muito Agora eu tô com três aqui, ó Posso pegar três Eu tô até aqui Tá muito bom mesmo É... Agora, mano Eu vou falar Esses foram códigos, beleza? Eu vou falar o meu objetivo Bom O meu objetivo pro próximo episódio É farmar dinheiro pra passar de três de ilha, né? É o objetivo, assim Vocês já sabem Aí também Também eu preciso Vamos supor Eu vou começar da segunda ilha aqui Da segunda Tipo assim Pegar o lendário da segunda Pegar todos os molecos da segunda Sem ser o mítico Da terceira Da quarta Da quinta Pra assim Eu conseguir completar Esses negócios aqui de mochila, ó Eu preciso aqui, ó Eu preciso pegar o lendário daqui Pra liberar 25 Vamos tentar Vamos tentar pegar agora Vamos tentar, ó Será que vai vir? Ó Vamos ver se vai vir Pum Veio Tá vendo? Tá vendo? Ai Que merda Eu sou um anta Eu sou um anta, mano Eu tenho que deixar Tenho que deixar habilitado Meu Deus do céu Pera aí, gente Aí Nossa Veio o mítico Meu Deus do céu Era tudo que eu tava pedindo Veio o lendário Que era o que a gente tava querendo Mas também veio o mítico Bom demais, né? A gente tava pedindo o lendário E acabou vindo o mítico Ai, ai Meu Deus Esse aqui é muito bom Meu povo Muito bom Vou até dar pra esse mítico aqui Que já vai entrar pro meu time Já tô com dois Lendário o quê? Já tô com dois míticos Pra entrar no meu time E aqui, ó Tá vendo essa missão aqui, ó De 25 Eu preciso em todas as ilhas Pra completar essa missão Pra deixar minha mochila bem lotada Pra conseguir pegar muitos míticos E no próximo episódio Eu vou estar com um time full mítico Provavelmente Vocês têm noção do que é defesa e toque, né? Agora que vocês sentiam um pouco do poder, né? Esse episódio aqui foi bem assim Foi mais ou menos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu mostrei uns códigos aí pra vocês Ó, peguei muita coisa mesmo E é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Beleza? E até o próximo vídeo Fuuuui! Fui!